Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Orofino em Campo. Quarta-feira também é dia de programa aqui na telinha do Terra Viva e é muito bom ter você aqui com a gente. Nós começamos essa edição falando sobre reprodução em gado leiteiro. Confira uma reportagem que a gente fez numa propriedade em Minas Gerais. A Suprema Agropecuária em Minas Gerais integra a lavoura e a pecuária. Começamos com o leite, que lá atrás nós falamos que é a paixão. Depois nós começamos com soja, a área que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja. Hoje nós vimos uma oportunidade nesse negócio, a nossa região é uma região própria para a produção de soja. E a parceria entre a pecuária e a agricultura nos fez também plantar soja. E depois veio o gado de corte, nós temos cria e recria e o confinamento. O foco é na produção de leite. Só na Fazenda Moleque, em Guardamor, são 450 animais com produção de 13 mil litros de leite por dia. A propriedade é exemplo de organização com o Agro Mais Lim, metodologia desenvolvida pela Clínica do Leite da Universidade de São Paulo. Até a farmácia é dividida pelas categorias de produtos. Isso facilita na hora do tratamento de doenças como a mastite. E falando na inflamação da glândula mamária, a Fazenda Moleque tem um laboratório para identificar a bactéria causadora da enfermidade. A gente, quando ficou sabendo dessa tecnologia, através do nosso veterinário, nós não pensamos duas vezes, porque a mastite talvez seja a doença mais difícil da atividade. A tecnologia é a grande aliada do Grupo Suprema. Num sistema sustentável, as vacas ficam confinadas em compost barn. A inseminação artificial em tempo fixo é a ferramenta utilizada para a reprodução do rebanho. O protocolo é feito com a linha da Orofino. A Orofino é um parceiro antigo, já de muitos anos, e dá um suporte ótimo para a nossa empresa e para a fazenda também. Estão sempre aqui conosco, sempre que a gente precisa, eles nos atendem muito bem. Então, falar da Orofino é fácil para mim. A Orofino é um grande parceiro. É uma fazenda que a gente dá treinamento com a turma, tanto na parte da linha reprodutiva e as demais necessidades que apresentam, leitamentos e assim por diante. Com parcerias de confiança e acreditando cada dia a mais na pecuária leiteira, Erasmo Carlos vai chegar rapidamente à meta de mil animais lactantes com média de 30 mil litros de leite por dia. Juliane Pires, do time de atendimento ao cliente, compartilha agora contigo uma dúvida que chegou pelos nossos canais. Olá, Ju. Olá, pessoal da Orofino em Campo. Venho compartilhar mais uma dúvida com vocês. E hoje é sobre o sincrogeste injetável, que é a nossa progesterona injetável. Quando utilizar o sincrogeste injetável em vacas leiteiras? Pessoal, o uso desse produto, o sincrogeste injetável, é uma ótima ferramenta para o gado leiteiro. Você pode utilizar ele 4 dias após a IATF, diminuindo assim as chances de perdas embrionárias precoces. E tem muito produtor a campo que usa e recomenda o Evol, a evolução dos indectocidas. Oi, meu nome é Marta Flor, trabalho aqui na Fazenda São Francisco, em São Gonçalo, no Rio Grande do Norte. Esse ano vamos trocar a Doramectina pelo Evol. Eu uso e recomendo. E olha só, já que a gente falou sobre o Evol, no próximo bloco você confere como aplicar esse produto no seu gado. Não saia daí, que a gente volta já já. É rapidinho. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo. Por isso é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Ourofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias, causadas por hemerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva, que permite melhor homogeneização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de hemeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da hemeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Bom, você viu no bloco anterior um profissional usando e recomendando o Evol. Ficou interessado nesse produto? Então confira na prática como aplicar. Quem mostra pra gente é o médico veterinário Fábio Marçon. Olá, eu sou Fábio Marçon, especialista técnico da Orofino Saúde Animal e hoje, no Em Prática, veja como aplicar o Evol. Evol tem uma associação inédita no mercado, com sulfoxiobedazol e ivermectina. Evol é indicado para todas as categorias de bovinos, trata e controla os principais nematórios gastrointestinais, resultando em maior ganho de peso e melhorando os índices zootécnicos do rebanho. O primeiro passo é escolher uma pessoa com boa habilidade no manejo dos animais e na pistola de aplicação. É indispensável a higienização dos materiais. Isso pode ser feito com CB30TA diluído em 10 ml para cada 20 litros de água. Antes de começar, faça a calibragem da pistola. Para calibrar, enche a pistola de aplicação com água, simule uma aplicação em um copo medidor e verifique se a dosagem está de acordo com a dose recomendada. O Evol deve ser agitado antes de ser utilizado. Após abastecer a pistola, certifique-se que você corrigiu a dose recomendada para ser utilizada. No caso do Evol, a dosagem é de 1 ml para cada 40 kg de peso vivo. Durante as aplicações, é necessário que ocorra troca da agulha a cada 30 animais ou sempre que necessário. É importante eliminar o ar da pistola. Isso evita o refluxo, desperdício e aplicação de subdoses. Com um animal devidamente contido no tronco, faça uma prega no pescoço e aplique o produto apertando o gatilho até atingir a quantidade total da dose. Se sobrar produto na pistola, somente devolva o conteúdo para o frasco se for utilizá-lo totalmente no mesmo dia. Caso contrário, é melhor descartá-lo. Ao final do manejo, é necessário que o produto seja armazenado em local protegido do calor e luz intensa. Procure sempre um médico veterinário, siga as doses e recomendações de bula. Para mais informações, entre em contato com a Orofino Saúde Animal. A inseminação artificial em tempo fixo é uma ferramenta reprodutiva que visa a produtividade. Então a gente mostra os benefícios dessa técnica numa fazenda em Mato Grosso. Confira! A natureza é generosa no Vale do Araguaia. O seu Valério, agropecuarista, como ele gosta de dizer, se encantou com essas terras e construiu em Canabrava do Norte a fazenda Santo Isabel. Os filhos seguiram o mesmo caminho, motivo de muito orgulho para o pai. Abraçaram de braços, cheio a atividade que eu exerço, a atividade agropecuária. E a minha filha fez doutorado e hoje é professora na Universidade Federal de Goiás. Está orgulhoso? Muito orgulhoso. No início foi como brincadeira para passear, para subir no pé de abuticaba e tal. E depois isso foi se tornando uma coisa profissional, né? Então tudo isso começou lá atrás, lá na infância. Então foi naturalmente, a gente foi inserido nesse meio, tomou gosto e está aí até hoje. É para sentir orgulho mesmo, seu Valério. O seu trabalho alimenta e gera empregos nesse nosso Brasil. A fazenda é tecnificada e produtiva. Lavoura e gado convivem em harmonia. Aqui na fazenda a gente trabalha com agricultura e pecuária. A agricultura trabalha em torno de 400 hectares de soja verão e em torno de 150, 200 hectares de milho safrinha. Esse milho é destinado ao consumo da fazenda, uma pequena parte é comercializada e o restante fica retido na fazenda para o trato dos animais, principalmente no confinamento. A propriedade faz ciclo completo. Parte do rebanho é fruto de cruzamento industrial e são terminados em confinamento para a produção de carne. Já o gado Nelore participa de programa de melhoramento genético, com o objetivo de produzir touros de repasse para a venda. Quando a gente inseriu nesse projeto do PANT, a gente procurou principalmente o melhoramento genético na precocidade sexual, acabamento de carcaça e conformação dos animais. Esses animais aqui são os primeiros frutos deste trabalho de melhoramento genético. Para multiplicar essa genética, a fazenda investe na IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, com o protocolo da Orofino Saúde Animal. Isso tem melhorado a eficiência reprodutiva do rebanho e também facilitado o manejo. A IATF melhora a eficiência reprodutiva do rebanho, melhoramento genético, tem uma concentração de parição em determinada época que favorece o manejo da fazenda. Usando a linha de reprodução da Orofino, a fazenda tem alcançado ótima taxa de prenhês. Hoje temos um resultado usando Orofino em torno de 60% na primeira IATF. Estou com uma atuação em reprodução, delineando os protocolos com o veterinário parceiro, que é o Danilo, e obtivemos ótimos índices e em sequência a gente partiu para a parte de sanidade. Hoje a gente tem uma atuação grande dentro da fazenda, parte terapêutica, parte de endo e ectoparasitas e parte de reprodução. É verdade, Jefferson. Para a reprodução ir bem assim, tem que cuidar da sanidade também. A equipe da fazenda já aproveitou o manejo reprodutivo para controlar carrapatos e moscas com o Cipermil Puron. Para não errar a mão, o veterinário orienta a forma correta de usar. Essas orientações ajudam demais, né Josiel? Aprender qual tipo de remédio que eu vou fazer no animal, cada tipo de doença, ele explica qual tipo de remédio que eu posso fazer e eu vou aplicar a dojase certa, se eu aplicar errado, eu posso levar o animal até a morte. Então é fundamental, o veterinário está orientando os vaqueiros na fazenda. Boa Josiel! Essa é a ideia da Orofino, levar muito mais que produtos aos nossos parceiros. A fazenda é muito boa a gente trabalhar e a equipe é muito boa, muito bem treinada, o pessoal acompanha tudo certinho o que acontece. E é uma fazenda modelo aqui na região. Aqui dentro da região do Baixo Araguaia, é uma fazenda modelo, fazenda que trabalha com integração lavoura pecuária. Então é uma fazenda referência. Então tudo que a gente faz aqui, dá certo e mostra para os outros como que deve ser feito. Está com uma parceria com a Orofino há um ano, está trabalhando só com a linha Orofino, principalmente da parte reprodutiva, de reprodução, e está tendo resultados excelentes. Hoje é quarta-feira, é dia de episódio novo do Orofino em Caste. É só você pegar o seu celular, mirar a câmera para esse QR Code que você já tem acesso ao conteúdo. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho